Boa noite, gente. Boa. O canário está a me desafiar. Já sabem que eu não sou cantador no desafio. Mas era fixe. Eu nunca comi pássaros como o canário. Eu gosto mais de passarinhas. Olha, começa pela cabecinha que vai arrecer. Mas já agora, alguém me... Quem é que me empresta um chapéu aí? Alguém tem um chapéu? Pensa em tudo. Este Miranda conta com tudo. Ah, Miranda. Ora vamos, amigos. Vamos lá, então. Uma desgarrada com Sua Excelência, o Sr. Quim Barreiros. E aqui o vosso amigo canário. Vamos lá. Vai, vai. Ó, maestro. Meu amigo Quim Barreiros. Meu amigo Quim Barreiros. Cantador tão popular. Vamos lá. Canário. Canário vou-te saudar, canário, vou-te saudar, porque ambos somos domínio. Porque ambos somos domínio. Vamos lá cantar os dois. Nas cânticas são velhinho. E hoje vai ser o dia que te vou depenar, canarinho. Vai com calma. Vai com calma, ó Quimzinho. Vai com calma, ó Quimzinho. Já vejo que queres pagode. A mim que não me depenas. Só quem eu deixe é que pode. Há tantas com essa treta. E que as mesessem no bigode. Tens farinha é que o bom modo. Tens farinha é que o bom modo. A berrar tens-la dainha. A berrar tens-la dainha. Vens sem paz do meu bigode. Diz bem tua vida, gaitinha. Mas tu não és a barbeixa. És pão para a lambidinha. Vem beber, canário. Olha essas palminhas. Vou-te tirar a gorrinha. Vou-te tirar a gorrinha. Pela minha saudinha. Um bote pareces tu. A fazer essa beicinha. Em barrenhos eu gosto é de mamar. Nos peitos da cabritinha. Mas não vais mamar na minha. Mas não vais mamar na minha. Não abusos da confiança. Não abusos da confiança. Pois se gostas de mamar. E como tens essa pança. Eu vou-te fora a mamar. Na porca dando as vinganças. Oh, minha. Eu já vou parar a dança. Eu já vou parar a dança. E perreiro espalho-te a pau. Eu não vou mamar na porca. E setear-nos em carapau. Ainda te ponho a mamar. Na cabeça do vilão. Gosto mais de bacalhau. Gosto mais de bacalhau. Que tem mais categoria. Que tem mais categoria. Em toda a vida gostei. Seja de noite ou de dia. Tira a cozinha a cheirar. O bacalhau da maria. É, gira a bola. Também tenho simpatia. Também tenho simpatia. Ele que venha ou a tardinha. Um dia em final do leio. Palavra sagrada a minha. Comer o pico da maria. É cará e cheio da vizinha. Enche lá a barriguinha. Enche lá a barriguinha. Sei que não és esquisito. Sei que não és esquisito. Come e mama o que quiseres. Canário já te tenho dito. Olha que bonito, bonito. São os tomates a bater no pico. Também é bom, também é bom. Bora lá. Sendo assim está tudo dito. Sendo assim está tudo dito. Já cantei, era o que eu queria. Também estou satisfeito. Que momentos de alegria. Vamos dar a derradeira. Adeus até outro dia. Vamos dar a derradeira. Adeus até outro dia. Vamos dar a derradeira. Adeus até outro dia. Ora está.